Oi, tudo bem? Você já parou alguma vez pra pensar por que as lendas brasileiras tem nomes tão comuns? Muitas vezes eles são estranhos, engraçados? Vez ou outra eu vejo alguém fazendo piada com isso. Mula sem cabeça, pé de garrafa, homem do saco, enfim. Tantos nomes, tantas lendas. E eu vejo o pessoal falar que as lendas de fora tem nomes muito mais legais. Mas Fenrir, Bigfoot e etc. Você já parou pra pensar por que será que essas lendas são assim? Por que será que as nossas lendas tem nomes que parecem tão fraquinhos pra gente? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Sobre os nomes e a nomeação de lenda. Fica comigo e a gente vai bater esse papo. Eu sou o Rodrigo Santos, escritor de ficção folclórica. E eu quero conversar com você no vídeo de hoje sobre os nomes dos mitos. E aí eu quero começar por essa piada que a gente sempre ouve, a gente sempre escuta o pessoal falar mal do nosso folclore, dizendo que as nossas lendas, os nossos mitos, tem nomes muito fracos ou são histórias muito fracas. Para começar, quem fala isso provavelmente não conhece tão bem o nosso folclore. E aí eu quero discorrer um pouquinho com você sobre como acontece a nomeação dos mitos e lendas. Talvez você nunca tenha parado pra pensar nisso, mas como é que esses nomes vêm pra esses seres encantados, esses seres mitológicos? Primeiro de tudo, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de os nomes dos mitos, das lendas de outros países parecerem muito mais interessantes do que os nossos. Eu vou te dizer que isso acontece principalmente pela nossa atração humana, pelo fantástico, pelo misterioso e pelo desconhecido. A gente sempre tende a curtir muito mais essas coisas que a gente não entende, a se sentir fascinado e chamado por isso. Inclusive, essa é a raiz de todas essas lendas e essas histórias fantásticas que explicam pra gente aquilo que a gente não podia entender. Isso acontece também com esses nomes e essas palavras. Quando eu escuto uma palavra que eu não sei o significado, ela tende a parecer muito mais interessante, principalmente quando ela está nomeando uma criatura que eu também não conheço. Por isso, quando a gente fala no Brasil, por exemplo, da mula sem cabeça, quando a gente fala em mula sem cabeça, parece uma coisa muito simples, porque a gente sabe o que é uma mula e a ideia do sem cabeça não parece ser uma coisa tão extraordinária. Quando a gente fala, por exemplo, do monstro pé de garrafa ou do velho do saco, tudo isso parece muito, muito comum. E aí, quando a gente escuta nomes que vêm de fora, a gente fica curioso com eles. E aí, vamos lá. A gente tem o famoso Bigfoot, o pé grande dos Estados Unidos. E é um nome imponente, pé grande, né? Em inglês, mais ainda, Bigfoot. Mas se a gente fosse traduzir ele ao pé da letra, seria o Pézão. Já não é mais tão diferente assim, não é? Outro bem interessante, pra gente que anda curtindo a mitologia nórdica, que a Marvel trouxe isso, trazendo o Thor para os filmes e para o cinema. A gente tem o Fenrir, o lobo gigante mitológico que luta com Odin. E aí, Fenrir, parece um nome muito poderoso, né? Mas Fenrir, ao pé da letra, seria traduzido algo como... O monstro que vive no pântano, o bicho do pântano, do poço, do lugar alagado. Também a gente vê que não é tão diferente assim. Mais um, que talvez seja muito conhecido da sua infância, é o famoso Shenlong, o dragão mítico chinês. E Shenlong quer dizer nada mais nada menos do que espírito de dragão. Percebam? Os nomes das lendas fora daqui também não são tão diferentes. Inclusive, nós temos lendas brasileiras, que a gente não pensa que o nome é tão ruim assim, mas o nome também é bastante óbvio. Por exemplo, em outro vídeo eu falei do Mapinguari. Mapinguari é um nome bastante forte, mas ele vem do tupi Mbaipiguari, que quer dizer a coisa, o bicho, do pé torto. E aí, a gente vai percebendo que a maioria das lendas recebe nomes que têm a ver com as características delas. A gente tem o Boi Tata, que muita gente pensa que é um boi. Inclusive, em algumas versões da lenda ele virou um boi, por causa desse nome, mas o boi dele é de Mboi. Mboi, que é cobra. É a cobra de fogo. Mboi Tata. É a cobra de fogo. Então, todas as lendas acabam recebendo nomes, todos os mitos, todos esses seres fantásticos, recebem nomes que têm muito a ver com o que eles são, ou características deles, coisas que eles fazem. E por que isso acontece? Primeiro de tudo, porque eu acredito que ninguém sentou com o monstro para poder perguntar para ele. E aí, seu monstro, qual que é seu nome? Qual é sua história? Conta para mim o que você está passando. E se alguém tentou fazer isso, provavelmente não sobreviveu para contar o que descobriu. Então, por isso, as pessoas vão nomeando esses seres por características. E, na verdade, não é que alguém nomeou ele. É que alguém vai falando, as histórias vão sendo contadas, e a gente tem uma necessidade de dar nome às coisas para poder chamar. Então, alguém começou a falar ali de uma história de um bicho que tinha a perna muito cabeluda. Ah, eu vi um monstro, ele tinha a perna cabeluda, e a história vai sendo contada. Ah, aquele monstro, ele era horrível, uma perna muito cabeluda, perna cabeluda, perna cabeluda? Bicho da perna cabeluda. E assim, esses nomes vão surgindo em toda a história. Eles têm muita relação ou com onde o ser vive, no caso do Curupira, que é o habitante da mata, o habitante do mato, a própria mula sem cabeça, uma pinguari com a sua perna, as suas garras tortas, e por aí vai. A gente vai nomeando essas coisas conforme aquilo que é visível na lenda, conforme aquilo que vai surgindo. E isso acontece no mundo inteiro. Então, a próxima vez que você vê alguém falando mal dos nomes das nossas lendas, Cobra Grande, Curupira, Homem do Saco, Corpo Seco, e a pessoa falar disso com um tom pejorativo, você pode corrigir ela e dizer que, na verdade, esses nomes indicam muito bem o que são esses seres fantásticos. Me conta, você já tinha parado alguma vez para pensar como são nomeados os seres fantásticos? Quero saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido um pouco mais, e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais. Tchau. Um outro exemplo bastante interessante de uma coisa que a gente acha muito da hora, e não é tanto assim, é o Mijonir, o martelo do Thor. Não, opa, martelo errado. Agora sim, o Mijonir. Ele pode ser traduzido ao pé da letra como aquilo que esmaga, ou seja, uma marreta. Não, opa, martelo errado.